Estou normal, estou tranquilo. De repente, agora eu não gosto mais, eu mudei de partir, não gosto mais, eu era assim, agora sou... Isso, ou você estava mentindo aqui, ou você está mentindo aqui, sacaram? Ou você estava mentindo antes, ou você está mentindo agora. Porque a mudança, ela é gradativa, é assim que funciona. Qualquer coisa que você faça com sedimentação, foi isso que o professor me deu uma porrada, que ele quis dizer, ah, você fez e está tudo bem, você acredita que aquilo que você fez foi suficiente? Poderia ter sido, mas eu tinha que ficar em cima, eu tinha que ter a manutenção, para ver se realmente... Que ele fez a bariátrica, que ele queria emagrecer, só que ele não perdeu a vontade de comer, por isso que ele está engordando de volta, porque só cortou. Mas está voltando de novo. Olha que legal, a gente pode falar? Óbvio, deve, a gente gosta de falar dos outros. Falar mal é a nossa especialidade. É a nossa função inicial. Falar mal é a nossa especialidade. Então, vamos pegar o Morgado como exemplo, que a gente conhece, o público conhece. E alguém até me perguntou sobre o Morgado, e eu falei assim, o que acontece? Não só ele. Então, vamos lá, olha que legal isso. Olha que bacana, né? O Morgado depois podia ver isso, porque dá tempo ainda dele mudar. Olha que interessante isso. Pega essa sequência. Olha que legal, Eric. Pega isso. Eric, você já pensou em o que você é? Você já pensou nisso? O que você é? Bissexual. Sim, sim. O que que você é? Você tá entendendo? Aí, como é que se você se define? Normalmente a gente fala assim, ah, eu sou advogado, não é isso? Sou advogado. Às vezes a pessoa fala, ah, eu sou advogado. Ah, ele gosta de marombar, não é isso? É todo tratado no ferro ali, né? Eu vi ele puxando um copo ali de whey protein. Ele puxou, ele deu bem no miguel. Ele puxou um whey protein. Inclusive, ó, ó. Um shake. Como é que chama? Coisa pública. Inclusive na frente do maromba aqui. Eu preciso falar também pro Sardinha, né? Sardinha. Vocês conhecem o Sardinha? Conhece, né? Fernando Sardinha. Não. É da... Porra, o cara, o Sardinha é foda. O cara é mister tudo. Ganhou 200 coisas já. O meu médico ontem falou assim, ah, meu amigo, ou você emagrece 10 quilos, ou você vai entrar com remédio. Vou falar pra você. É, compromisso público. Eu vou perder 10 quilos. Boa. Eu vou ser o segundo, eu vou super-homem daqui. Vamos trocar. Você entendeu? Por massa magra, né? É isso aí. É isso aí. Eu vou, 10 quilos, eu vou... Precisa perder, fica gigantão. É, ó. Já tenho... Então, o que que acontece? O que que eu sou? Ah, eu sou advogado. Por que querer advogado? É o resultado de ser advogado. Ele estudou pra caramba, fez provas, fez faculdade, se tornou advogado. Então, você é o conjunto dos seus resultados. O produto, né? Boa, gostei disso. Eu não tinha isso. Então, você é o produto dos seus resultados. Você malhou, você é o produto do seu resultado. Mostra a disciplina. Ah, o Alba fala, ah, eu sou... O que que você é? Humorista? Pode ser. Imitador, você é um puta imitador. Então, ele é um produto do treino dele. Sim. De ficar lá, pegando o cara lá, fazendo, pegando os trejetos e tudo mais pra conseguir fazer, não é isso? Então, você é gordo, você é o resultado de ser gordo, de comer mal. Você é magro, você é o resultado de ser gordo, não é isso? Nós somos os resultados... Eu sou rico, é o resultado de ter sabido poupar e investir. Sou pobre, você é o resultado de fazer más escolhas, de gastar e ser pobre. Então, nós somos o quê? O produto, gostei, eu não tinha essa do produto. Essa é... Produto final. Então, nós somos o produto do nosso resultado. Agora, o que que são os resultados? É o apanhado dos nossos comportamentos. Se eu tenho um comportamento de poupar, eu vou ser rico. Se eu tenho um comportamento de gastar, eu vou ser pobre. Se eu tenho um comportamento de malhar, eu vou ser forte. Se eu tenho um comportamento de ser ocioso, parado, eu vou ser gordo. E os comportamentos dassem de onde? É o conjunto das nossas crenças. Ou seja, aquilo que eu me permito fazer. Crenças e regras. E essas crenças e regras, elas são estimuladas a partir do quê? Dos nossos insights ou coisas que nos afetam. Eu posso ter um pensamento ou algo que eu vejo. Então, vamos lá. Olha que interessante. Eu vejo uma feijoada. Beleza? Aí, eu tive um insight de ver a feijoada. Ou pensei na feijoada. Beleza? Passa pelo crivo da crença. Eu não vou comer a feijoada. Tenho o comportamento de não comer a feijoada. Resultado, você é magro, você é uma pessoa magra. Vejo a feijoada. Tenho o insight de vou comer a feijoada. Me permito comer a feijoada. Tenho o comportamento de comer a feijoada. Resultado, eu sou gordo. Adianta mudar o comportamento se eu não mudar a crença? Entendi. Não adianta. Adianta eu cortar a barriga se eu não mudar aquilo que faz eu ter ou não o desejo a partir da afetação? Então, não adianta você fazer a bariátrica. Você tem que mudar aquilo que faz você se permitir ou não ter aquele comportamento. Na cabeça. Aquilo que está intrínseco. Vou arrancar o estômago e o cara digere nos rins. É a mesma coisa. Toca lá cinco horas da manhã. Aí, o relógio dele. É que a gente vive numa sociedade e até numa geração, eu acho, muito imediatista. A gente quer resultados para ontem. Sim. Muito rápido. E eu, pelo menos no meu caso, na minha micro... No meu microcosmos, eu vejo, eu faço terapia semanalmente. E é realmente assim. Você ter um mapa. Você vai criando aquele mapa emocional. Eu sou um cara que gosto de correr. Não adianta eu querer correr uma maratona, sendo que eu ainda nem corri dez quilômetros. Então, você tem que ir realmente conquistando as coisas aos poucos. Eu acho que isso também influencia muito. E a decisão, porque vamos lá, de novo. Toca lá o relógio na casa do Marcão, seis horas da manhã. Então, é uma afetação, não é isso? É um estímulo. A crença dele é, dorme mais um pouco. É. Dorme. Você merece. Você merece dormir. Só mais um pouquinho. Aí o espírito maromba dele, toca e ele fala assim, vou fazer um bíceps hoje, caraca. Aí ele acorda e vai fazer o bíceps. Então, o que você é? Você é o resultado daquilo que você se permite ser. Do que você acredita. Que da hora. Sacou? Eu vou mudar meus hábitos. É, mas aos poucos. E o radical, ele sempre... Aquela mudança radical, ela parece ser interessante. O atalho, ele sempre é muito bonito, né? Isso. Atraente. Muito atraente. Mas a mudança mesmo, ela é progressiva e devagar, né? Não adianta querer mudar do dia para a noite. Agora, o morgado, ele precisa mesmo refletir bastante sobre o estilo de vida dele, né? Eu lembro quando ele fez, ele estava magrinho, olha lá. Aí era o auge. Aí era o auge. Aí era o auge absoluto. Aí era o edredom amarrado. Aí ele tinha gravidade, ele ficava do lado dele assim, começava a puxar, assim. É. É sério, eu tô falando? Você ia jogar uma bolinha para o alto e puxava, assim, nele.